Certamente vocês já viram começos de vídeos tipo esses aqui, ó. E aí, galera? Olha, eu tô aqui pra contar um segredo pra vocês, mas não pula esse vídeo, não. Galera, isso vai mudar a vida de vocês. Anos e anos e anos de estudo e metodologias desenvolvidas na Suíça. Um método exclusivo que você não vai encontrar em lugar nenhum. Oi, pessoal. Tô aqui pra contar uma novidade pra vocês. Oi, gente. Não pula esse vídeo, não. Você também pode tocar assim. Oi, gente. Se você assistir esse vídeo até o final, eu vou te dar um prêmio. Então, pessoal, eu tô aqui pra falar sobre o meu curso e falar só verdades pra vocês. Esse curso foi desenvolvido, sim, através de uma metodologia minha, metodologias de tempos de estudos. Eu levei realmente muito tempo pra desenvolver isso. É um curso que pode, sim, mudar muito e dar um upgrade na sua desenvoltura do seu instrumento. Muito grande. Mas isso depende de você. Isso vai depender do seu tempo e da sua dedicação. Eu falo, em algumas partes desse curso, sobre o tempo que eu estudei. Vocês já devem ter ouvido eu falar isso nas redes sociais, enfim. Eu estudei muito, muito. Eu me dediquei muito. Quando a gente quer realmente alcançar objetivos grandes, é preciso dedicação, é preciso sacrifício, é preciso foco. É preciso que você tenha foco na sua vida. Quando eu criei esse curso, que não foi de hoje, é um curso que eu venho desenvolvendo há algum tempo por conta das metodologias, foram aprendizados e experiências que eu fui adquirindo ao longo da vida prática e de estudo do meu instrumento, do contrabaixo. Então, eu falo aqui muito, por exemplo, sobre prática de improvisação. Falo sobre sonoridade. Te dou uns pulinhos do gato para você saber estudar, saber como pensar. Sobretudo, como pensar. É muito importante o músico, na hora de estar tocando, saber o que ele está pensando. E tem metodologias e tem ensinos que te colocam isso de uma forma um pouco mais complexa. E, ao longo da minha vida, eu vim desenvolvendo formas que me facilitaram a pensar. Muito, até. Então, às vezes, coisas que parecem muito difíceis na hora de tocar, na hora que você está desenvolvendo e tocando, na verdade, você está pensando de uma forma muito mais simples do que parece. É um curso muito completo. É um curso de improvisação. É um curso de técnica. É um curso de sonoridade. É um curso de macetes. É um curso que eu falo bastante sobre fragiologia. Enfim, tem uma série de coisas e cada tópico é bem desmembrado. Vocês vão gostar muito agora. Eu torno a dizer, para que vocês tenham uma evolução, isso vai depender de vocês. De vocês. E, ao invés de eu dizer para vocês assim, se você assistir esse vídeo até o final, eu vou te contar um segredo. Porque não existe segredo a ser contado. Existem objetivos a serem alcançados. Eu já vou te antecipar. Você que assistiu até aqui, você vai ganhar uma promoção. E não é uma promoção porque você assistiu até aqui ou porque eu estou sendo bonzinho e querendo te dar uma promoção. Não, não é isso. É porque há semanas, sim, que se fazem promoções para que o curso seja mais praticado, para que seja mais distribuído. Então, a minha intenção de fazer esse vídeo e falar sobre o curso para vocês é tirar um pouco desse foco do óbvio, né? Onde todo mundo vai dizer para você que vai mudar a sua vida. Outros vão dizer para você que vai te contar um segredo. O outro vai dizer para você que ele abriu agora essa semana por sua causa para fazer essa promoção. Não, eu não estou falando mentira nenhuma. Eu estou falando só a verdade aqui. Eu espero que vocês que adquirem o curso estudem, tenham foco. A gente vai ter um mês de mentoria, né? Onde eu vou estar podendo tirar as suas dúvidas sobre o curso. A gente vai abrir uma sala no Facebook, onde eu vou colocar muito vídeo ali para vocês, muitos áudios para vocês, partituras para vocês. Além do Facebook, vai ter um chat no Telegram, onde eu vou poder mandar e vou mandar muito material para vocês, diferentes do que estão lá no curso, diferentes dos que estão lá no curso. Enfim, é um pool de coisas que vocês vão conseguir ao adquirir o curso. Eu queria te dizer mais uma coisa. As minhas aulas particulares, hoje, elas custam, em média, 200 reais. As particulares, presenciais. O valor desse curso, o que você vai aprender nesse curso, honestamente, eu teria que te dar pelo menos umas 10 aulas ou mais, para te ensinar tudo o que está no curso. Então, é muito mais prático você adquirir, é muito mais vantajoso para você adquirir. Eu não estou falando isso para você comprar. Eu estou dizendo isso porque é vantajoso. E você vai poder estudar a hora que você quiser, né? Sem precisar, necessariamente, marcar uma aula comigo, além de ainda ter a consultoria comigo. Então, vale a pena? Vale. Se fosse eu, compraria? Sim, compraria. Porque eu estou falando a verdade para vocês. É por isso que eu compraria. Porque o material é feito com muito carinho, com muita dedicação, com muitos anos de experiência e feito para você evoluir e para você que vai se dedicar e vai ter foco e vai ter objetivo, você vai conseguir. Boa sorte. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Obrigado.